A investigação realizada pelos policiais da Força-Tarefa começa com um crime cometido por Lázaro Barbosa no dia 9 de junho em Ceilândia, no Distrito Federal. Quatro pessoas da mesma família foram assassinadas. Depois disso, a polícia descobriu que o assassino percorreu 85 quilômetros até Cocalzinho de Goiás. Lá, ele atirou em quatro pessoas e incendiou uma casa. Duas pessoas ficaram gravemente feridas. Dois dias depois, Lázaro já tinha percorrido outros 30 quilômetros até Edilândia. Ele abandonou um carro que tinha roubado ao avistar uma barreira policial e fugiu pela mata. No dia seguinte, 14 de junho, o caseiro de uma chacra entre Edilândia e Girassol disse ter atirado em Lázaro quando ele tentava entrar na casa. Para chegar lá, ele teria percorrido mais 17 quilômetros. No outro dia, o criminoso fez uma família refém e dois policiais foram baleados. Lázaro conseguiu fugir. No dia 17 de junho, a base da polícia mudou para Girassol, onde houve uma nova troca de tiros. O secretário de Segurança Pública chegou a dizer que Lázaro estaria baleado. No dia 19, um morador disse ter visto Lázaro na região de Águas Lindas, distante 16 quilômetros do local onde aconteceu a troca de tiros. Nos últimos 15 dias, Lázaro foi visto em quatro cidades e percorreu pelo menos 140 quilômetros. A polícia quer saber se ele fez tudo isso sozinho ou se contou com a ajuda de alguém. Lázaro foi visto em quatro cidades e percorreu pelo menos 14 quilômetros.